Oi gente, tudo bem? Chegou a caixinha Avon pra mim da campanha 14. O pedido ficou em 225 reais e 27 centavos, tá? Tá aqui na nota. E o meu boleto foi pago à vista. Tem bastante gente perguntando como que eu faço pra comprar à vista, gente. Olha só, pagamento online, tá vendo? Boleto zerado. O boleto que era pra vencer no dia 2 do 9, eu paguei na hora que eu tava fazendo o meu pedido. Olha só, sem efeito para pagamento bancário. Este pedido foi pago, né? Eu paguei com boleto à vista. Então você pode pagar. É muito fácil, gente. Na hora que você tá finalizando o seu pedido Avon, você escolhe se você quer pagar com cartão de crédito, ou boleto à vista, ou boleto a prazo, que é com o seu limite Avon, né? Esse eu paguei com boleto à vista, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês então o que veio. Não foi um pedido muito grande, não. A maioria coisa de cliente, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já abri essa caixa, tirei uma escovinha de dentes que veio pro meu filho, e ele não quer me entregar pra me mostrar pra vocês no vídeo, tá? Mas eu pedi também uma escovinha pra ele. Veio esse quarteto de sombras metálica mate. É de cliente, tá gente? Então não vou abrir pra vocês verem. Veio um kit a clara de 50 gramas, um dia e um noite. Esse é de cliente, mas não tenho certeza se ela vai ficar. Se ela não ficar, eu fico pra pronta entrega, porque eu vendo bem dele aqui. Veio essa espátula Masterchef de cliente, tá? Veio esse ganchinho aqui pra porta. Gente, grande, resistente. Não imaginava que fosse desse tamanho. A cliente vai amar. Veio esse varal pra peças íntimas também, já com os pregadores. Olha que gracinha, gente. Veio essa cortina de box. Gente, muito boa, muito resistente, tá? Ela é um plástico, assim, bem bonito. Veio esse organizador, né, pro banheiro. Não sei direito como que chama. Bem bonito também. Veio esse hidratante de cliente, erva doce e lavanda. Pedi esse porta temperos e nova wear. Ele vem embrulhadinho, tá, gente? Já abri. Tava bem baratinho na nossa revista da revendedora, né? E eu quis comprar pra mim, pra poder ver se era bonito, né? Veio até maior do que eu imaginava. Olha, gente. Dois nove nove, eu paguei por ele. Uma gracinha. Adorei. Veio esse Renew, fator cinquenta, sem cor, de cliente. Veio essa garrafinha dos Minions. Veio essa garrafinha aqui do Homem-Aranha. Muito bonita ela. Aproveitei a promoção do Luvas de Silicone, né? O creme de mãos. Peguei dois pra pronta entrega. Um já foi vendido. Eu pedi um creme facial matificante pra mim. O meu acabou, daí eu comprei outro pra repor, né? E é maravilhoso, gente. Eu adoro ele. Muito bom. Veio esse removedor de maquiagem de cliente. Quem não usa, gente, experimenta, porque ele é maravilhoso, tá? Vale muito a pena. Veio essa caneta delineadora para olhos de cliente. Eu pedi três esmaltes pra mim. Um nude rosa, um amêndoa e um carmine. Cores aí que eu acho maravilhosas. E tava num precinho bem legal os esmaltes nessa campanha. E aí, gente, veio bastante revistas. Olha, veio essa embrulhadinha. Nem sei de que campanha que é. Eu não comprei revistas, tá? Não entendi por que veio tantas. Veio revista campanha 15 e campanha 16. Muita revista. E esse foi o meu pedido de hoje, tá, gente? Um beijo pra vocês. Espero muito que tenham gostado. E até o próximo. Um beijo pra vocês.